No ginásio Costa Cavalcante, o Pato Futsal saiu na frente nesta cobrança de falta. Cabriuva rolou e Gregory fez 1 a 0 o Pato. Gregory tocando por baixo do goleiro Peixe. O Foz empatou neste lance. Gabriel avançou pela esquerda e cruzou para Churrasco, 1 a 1. O Pato reclamou que o fixo Rangel estava caído no início do lance. Mas a jogada seguiu e o Foz empatou. Na segunda etapa, grande jogada de Luciano e passe preciso para Gregory bater cruzado. Antes de cruzar a linha, Dedezinho mandou para o gol. Pato 2 a 1. Nos segundos finais, Biel não dominou e Rangel bateu de longe para fechar o jogo. Final, Foz 1, Pato Futsal 3. Vitória do Pato na estreia da Série Ouro. Na segunda rodada, o Pato irá enfrentar a Céu de Chopinzinho.